Deixa eu correr, eu sou livre, eu vou correr, vou lá, lá. Errou, 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 errou. Rapaz, vamos lá, não. Vamos, rapaz, não. Vamos lá, vamos lá, quebra o pescoço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou te falando, estou te falando, isso que aconteceu ontem. Você não viu, estou te falando. É verdade, você, eu lembro que eu te falei que você estava lá, assim, eu entendi. Eu te falei, agora entendi. Claro, agora tem isso, é claro, agora tem isso.